E aí geral, nós vamos começar a parte da tarde com um SG907 Pro Esse vai ser uma troca de motores Como eu perdi um tempão na primeira parte com o C-Fly F2 E aquele C-Fly eu vou te falar, vai dar trabalho Vai dar trabalho O dono mandou até um outro braço Deixa eu ver qual o motor aqui Esse aqui vai ser só a troca do motor Eu vou voltar já com o drone pronto Porque todo mundo aqui já viu um monte de SG907 Pro Mas eu quero dar uma olhadinha no gimbal como é que tá Tentando pra esses olhão dele Estranho que os LEDs ainda estavam piscando É, o gimbal tá legal Legalzinho, legalzinho Vamos ver o que que se passa Motor traseiro Esses motores traseiros tem que estragar bastante, né? Olha lá Vamos lá, aqui vai ser só uma troca mesmo Eu volto agora com esse drone De onde que é? Pra esses drones SG906 Pro 906 Pro 2 Cadê a caixa, gente? Olha, de São Paulo A partir do próximo mês eu vou deixar de receber Apenas casos muito difíceis que eu vou receber Eu vou estar repassando todos Pros meus alunos Pra eles adquirirem experiência Como eu disse a eles Não adianta você já começar Querendo pegar um drone Wonder Wolfer Folksboro Que vai dar ruim Vai ficar travado com aquilo ali E não vai ter aprendido É melhor você pegar vários drones Iniciantes a intermediários E adquirir experiência necessária Pra quando precisar pegar um drone De difícil manutenção Você estava preparado Porque senão pode acontecer também Que você arrumar só drone chique E quando precisar arrumar um dronezinho de brinquedo Apanhar Igual muitas pessoas têm apanhado por aí Na verdade Então vamos lá SG907 Pro Eu já vou voltar já com ele pronto Olha, eu esperava ir lá fora Fazer um teste de voo com esse drone Mas vai ser impossível Vou fazer depois Um com os outros Todo mundo que está vendo esses reparos aqui Não precisa ficar desesperado Em mandar mensagem Tentando me lembrar Ou vi meu drone num vídeo E aí? Não, você só viu o seu drone num vídeo, tá? Eu só envio o orçamento Quando eu tenho certeza absoluta De que não será necessário nenhum gasto Pra que o seu drone voe com segurança Então aguardar É bom A resposta vocês já sabem No fundo vocês já sabem Que eu vou falar que não está pronto Não adianta me cutucar Eu não vou falar alguma coisa do tipo Ah, é verdade Esqueci do seu drone Eu tenho uma organização Que vocês não fazem ideia, gente Bom, vamos lá Algo interessante ocorre aqui Será que é a bateria que está na última? Não Ele não fez só 20 Não, meu filho Pronto Vamos ver Era esse motor daqui Pode ser legal Então tá Eu já vou partir logo pro próximo drone É, eu dei que era só motor, né? Dei uma revisão no drone Todos esses drones que eu estou arrumando Não são as pressas não, tá? Eu adoro Uma forma mais rápida de trabalho Mas Faço tudo o que eu faço Num dia normal Então tá Vamos passar pro próximo Esse foi o drone Décimo primeiro Vamos pro décimo segundo Nosso próximo drone Eu até assustei com a caixa Mas É um filme A3 Meio uma carta Talvez Esse drone Que seja A primeira parte, né? Vamos ver O gimbal não calibra Parece estar travado E tem um parafuso solto A câmera com um vapor na lente Hum Esse gimbal deve ter molhado As hélices já começaram, Caio? Você pensa que o gimbal tá travado? Eu tenho absoluta certeza Alguma coisa solta, né? Vamos ver Nossa, mano Tá travadaço Vamos abrir Talvez eu consiga terminar Esse drone hoje Um pedaço do drone aqui saindo Já nem Tá bom Um dissecante As hélices foram caindo aqui Do chão lá fora Vamos lá Um filme A3 Vejo e não acredito Um filme A3 Nossa, mãe Eu ia dizer que eu Vejo e não acredito Um filme A3 Feito invertido Mas daí eu olho O módulo das antenas E Cadê a parte Que ele mostra Quem fez isso aqui Tinha que ser preso, gente Mataram a antena do drone Tem que dar a cadeia Pra pessoa dessa Na boa Então tá Então nós temos aqui Uma segunda versão De filme A3 Nesse formato Eu não tinha visto ainda A placa é invertida Eu vou começar Pelo gimbal Que realmente O gimbal Tá com alguma coisa estranha Esse drone foi mexido Pelo menos estava limpo Não colocaram a mão na placa Vocês estão vendo Que eu estou sem luva Mas não pode fazer manutenção Não Você não pode encostar Nos componentes eletrônicos Pra você fazer Uma manutenção Ser necessário Uma habilidade monstra Mas tá Vamos arrumar isso daqui Partiu É Sobre o filme Nós já vamos parar Por aqui Eu acreditei Que seria mais De um reparo Aqui embaixo Abaixo dessas luzes Chatas Perto da linha Ali O flat O flat está Rompido Ele estragou Foi todo Eu vou tentar Recuperar ele Em data posterior Hoje não É Rompeu feio Não vai não Na verdade O flat foi dobrado Sabe Ele foi dobrado E essa dobra Acabou rompendo Os fios Parece que só um Da extremidade Que não rompeu Todos os outros Romperam Aí não funciona Mesmo não O nosso próximo drone É o do Adriano É hilário É com cheiro Meio ruim O Adriano estava voando Feliz da ave De repente O drone foi atacado Por urubus Urubus atacaram O drone do cara Abateram o drone dele O urubu Será que Estava pensando Que era uma fêmea Que iria casar lá Peraí Ah Achei que ele tinha Mandado o controle Oh Nossa Olha aqui Eita Porra O urubu E ele está Deixando o cabo Dele de conexão Totalmente dobrado E vai perdê-lo Esses cabos Estragam Só da gente Olhar pra eles Esperaí Por que Que me mandam Um cabo De iphone Eu nem uso iphone Lá vai Eu tenho que Atras de um cabo Pra testar O drone do cara Dizer que urubus Atacaram E o pior Que eu vou ter Que ligar Esse troço Olha ali Olha Primeira impressão Que eu tomei Um choque Mas vamos ver De repente Se o Kimbalt Fica horrível Parece É urubus Vamos lá Pode ser Que esse troço Exploda aqui Eu não sei Olha Eu vou ter que ligar Que porra é essa West Da lita Zicada Vamos ver Se você vai fazer Se não fizer Binge Eu nem vou Continuar Se fizer Binge Eu vou Porque Eu to muito Atrasado Com o tempo Aqui Tá feia Coisa Olha o barulho Ah não O último foi Um final Se eu desse Terceiro drone Ainda Deu Binge Deu Binge Deu Binge Deu Binge Então Pera aí Deixa eu ver O Kimbalt Primeiro É O Kimbalt Sobre Que lapada Que bela Lapada Vamos lá Um zino Pro Atacado Por urubus Eu vou Tentar Arrumar Porque é Zino E os Zinos São muito Resistentes Já pensou Urubu Lá De pau Duro Urubu Nem tem Pau Bom O motor Traseiro Esquerdo Esquerdo Dançou O drone Voa Tem Movimentação De Gimbal Mas o motor Traseiro Dançou A gente vai Ter que trocá-lo Bom De saco De saco De saco Eu vivo Falando Nos meus Vídeos Gente Cuidado Com esse Cabo Cuidado Com esse Cabo E cuidado Com esse Cabo Daqui Já é Vai rolar Tive que pegar Um emprestado Ali Então é isso Zino Pro Esse é o drone Décimo Terceiro Vou pegar Uns três Facinhos Agora Para recuperar O tempo Só E ali Então eu vou começar O décimo quarto Drone Mas eu decidi Tocar o Fodas É Isso aí Na vida A gente tem que Ser feliz Fazer o que quer Primeiro E depois Se preocupar Com as coisas Outro dia Desse eu vi Hoje vai ser Um siciliano Nero Fiorini É de dois mil e dezoito De onde é Via São Bartolomeu Mizalha Legal Eu vi uma Um posto De uma mulher Dessas famosas Essas artistas Essas mulheres Especial excêntrico Ela falando Ai Ai Minha filha Nunca bebeu Coca-Cola Ela falou Se eu tivesse Ele ia beber Coca-Cola Ele ia tomar Fanta Ele ia tomar Sprite Ele ia comer Pão com salame Com salsicha Pão com ovo Pão com milho Pão com feijão Ia comer até barro Se ele quisesse Esse povo Não come Minimim Ai Não come Coca-Cola Ai Ai Não pode isso Não pode aquilo Ai chega lá Nos 20 anos Tem um acidente De carro maior Todo mundo vai morrer Você pode viver E fazer tudo De da hora Mesmo Que vier na sua cabeça Vai lá e faz Quer cismar Pegar uma moto E sai vazado Sai Esse negócio Que o cara Me deu de presente É muito louco Antigamente Eu ficava um tempão Aqui brigando Com a rolha Agora é tudo Automático Olha que da hora Ai Uh rapaz E esse é bruto É siciliano Né pô Já viu Né Vamos lá Eu vou começar O décimo quarto Me parece ser mais forte Mal Que vem forte Nossa Que da hora Cisiliano Nosso próximo drone É um SG907 O banco dono Já facilitou meu trabalho Já me mandou ele aberto Nossa Tá caindo Os pedaços Isso tudo Por causa de um probleminha De gimbal E eu já mexi nesse drone Né velho Essas proteções Que eu ponho Eles são conhecidas Ninguém faz tão bonito Igual eu Bom Se fui eu que mexi Então vou ligar Se explodir Explodiu Se não explodir Não explodir Demais Ele falou que o gimbal Parou de funcionar Depois que bateu Ele abriu A gente tinha um fio Fiozinho Suto Fiozinho Do meu ovo Quem que inventou Essa gira evocó Fiozinho O povo faz até um negócio Assim Que eu venho pra ele Vou fazer tudo Gente Tinha um fiozinho Ainda faz Tá pintando uma marconha Ô caramba Vou tampar o olho dele Segundo ele Tem movimentação lateral E não sobe nem desce Bom Já que já tá aberto Mesmo né Não vou ter tanto trabalho Não vai precisar Nem demonstrar ele por dentro Já tá aberto Então olha aqui O drone por dentro Olha aí Tá aí Tá aí Tá aí Viu Tá Vamos mais troço Enquanto eu bebo Esse vinho Essa porra vai me dar um PT Eu achei que tinha um Fiozinho Fiozinho Nunca vai ter um fiozinho Solto gente Já calibrou né Lógico Legal SG907i Max Vamos ver se sai Como é que é o daqui Suavão Então estou décimo quarto Vamos lá Eu vou tentar bater A porra do record Aí que beleza O nosso próximo drone É um Eashini S58 Dá até minha marca né Rapaz Eu não sou bobo É É um drone iniciante Mas eu vou te falar Legalzinho O daqui tá faltando Uma engrenagem Umas hélice Hélice até tem aqui A engrenagem dele Eu vou ter que substituir Hélice tem aqui Então vamos lá Eashini S58 Bom Então é isso aí Um Eashini S58 Hum Um clone de Mavic né Virar pra cá Pra desse olhão esquisito Pra quem nunca pilotou É um drone legal tá É isso aí O gimbal dele se mexe manualmente tá Deixa eu tampar esse olhaço aqui O gimbal é manual É tipo um Mavic só que não Mas pra quem nunca pilotou gente É uma maravilha Uma belezinha tá Então esse é o nosso Décimo quinto Nós temos que arrumar mais quatro drones Tô um pouquinho penado aqui Mais quatro drones ainda Vamos lá né Que doideira hein O nosso próximo drone Tinha um tempo que não aparecia um desse né É um SG906 O besta Aquele SG lá que não tem gimbal Esse daqui tá com problema Na placa de Wi-Fi Que que rola A placa de Wi-Fi dele sai Inclusive tá A câmera sai Tudo bonitinho É legalzinho até Vamos ligá-lo Mesma placa Mesmo sistema Mesmo tudo Temor Os motores funcionam tá Mesmo com a placa estragada Funcionam bem Inclusive O besta Possui uns LEDs Muito mais foda Do que Os do SG 906 Pro 2 Max E a carcaça dele É mais bonita né Eu acho Então tá Vamos ver o que a gente consegue Em relação A essa placa de Wi-Fi Para que esse drone Possa voltar a voar de novo Quer dizer Voar ele voa Vamos ver se dá Para a gente fazer Alguma coisa nessa placa Vamos lá É isso aí SG906 Pro Não há peça de reposição Infelizmente O valor da placa do Pro e Pro 2 é alto Porque hoje a única solução Para esse drone É pegar a placa do 906 Pro Ou Pro 2 A placa de Wi-Fi Aquela que vem embaixo E adaptá-la Porque aqui não tem muito O que se fazer Essa daqui morreu E não acha peça de reposição Não vai Morreu O drone voa né Mas o dono só vai aproveitar Isso não voa Porque não há onde comprar Dessa placa Mas Foi descontinuada Geral Tô enchei na cara E eu já tô cansado Faltam 3 drones Para eu bater o meu recorde Eu só vou continuar Porque tá perto Porque por mim Eu já tocava o fôlego Nós temos aqui agora Um C-Fly Fé 2 Desde que o dono comprou o drone Ele nunca Nunca Conseguiu fazer Bind com o controle Minha bateria Olha O negócio do Bind Gente É o seguinte E eu acredito Que vai ser o problema Desse aqui Se acontecer De você não ter Vision Position Você não vai fazer Bind Não vai dar certo Tudo que você fizer Vai dar errado Você pode tentar O que for Deixa eu ver o gimbal É o gimbal Tá legal Tá bom Isso aqui Vai ficar azul Pra sempre Nunca vai fazer O Bind Com o controle Não tem Vision Position Pra aparecer lá O drone Bonitinho Pra você fazer O pareamento No aplicativo Tem que ter Vision Tem não Sem Vision Position O seu drone Nunca Nunca Vai conectar O controle Eu vou arrumar Esse Vision Position E volto aí agora Aguenta a mão Vamos ver se já vai O Bind direto Se não for Eu faço Via aplicativo Essas duas luzes Vermelhas Da frente Tem que ficar fixa Senão não vai rolar não Deixa o drone Inicializar E a bateria dele Tá no talo Já calibrou Aí Esses dois LEDs Vermelhos Tem que ficar fixa Deixa eu parar Essa luz aqui Olha lá Curte só E Assim Se eles não ficarem Fixos Você não consegue Print Vamos ver se já rola Print aqui direto Senão eu Eu faço pelo aplicativo É coisa simples Você entra No ground Entra no aplicativo E faz para mim Vai aparecer drone Aí você manda ver Inclusive aqui Não tá com cara não Né? Não vai não Vamos logo pro aplicativo Aí se esse aqui Der certo Vai faltar dois drones Ainda Nossa Tá de boa O povo deve pensar Nossa Esse maluco Tá trabalhando E bebendo Não faz De bagunça Que vai ficar Esse drone Não É pra funcionar Ou não A parada Aqui Vai Se o troço Tá funcionando Maluco Mas que se laça Não Pera aí Pera aí Tô bebendo Então eu vou fumar Também E é isso aí Me dá logo um cigarro Pô Isso o troço Funcionou O troço Funcionando É o que interessa Rapaz Ah mas pera aí Você foi na academia De manhã E a noite Tá funcionando Cigarro Não Não tô não Isso é uma ilusão De ótica É apenas Uma ilusão De ótica Espera aí Mas o drone Tá funcionando Com luz Piscando Claro Já fiz o binge É isso aí Legal Legal No próximo drone Eu impacto Com meu recorde Anterior Nossa Tá acabando Já Bom O nosso próximo Capirotinho É um C-Fly Dream C-Fly Dream É um drone Bonitinho É um cone Do Spark Segundo o dono Esse drone Tá estranho Deixa eu ver O que seria estranho O dono só falou Seu drone Tá estranho A bateria Não quer entrar Entrou Sempre liguem O controle primeiro Esperem ali Uns 10 segundos E depois Liga o drone Vamos ver O que embalva Se mexe Ih Olha lá o LED Olha Vamos ver O que embalva Já deu ruim O GPS Tem visão Position Então Dá pra resolver Mas o GPS E O compasso Deu ruim O LED Tá amarelo Brilhantão E eu Eu tenho que arrumar Essa bosta Uma hora Desce Não Eu tô dando Uma rota Nos vídeos Que viagem Tá bom C-Fly Dream Eu não Eu não uso É uma peça É uma peça Que identifica Magnetismos Vamos lá Eu vou arrumar Olha já tem um troço Aqui no fio Mas certamente Não está rompido Vamos arrumar E eu volto Daqui a pouco Uhul Rapaz C-Fly Dream Um drone Tão agradável Quanto este Vinho Siciliano Um Mandar um abraço Para o pessoal Dessa Nero Davo Muito legal De Mizalha O vinho É gostoso Ele é assim É forte Mas é intenso Parabéns Vocês estão fazendo Um belo vinho C-Fly Dream Liga em primeiro Controle Olha É um drone Muito gostoso Tá É um drone Legal demais A tendência agora Está sendo esses drones Mini O Mavic Mini 2 O FIMI X8 Mini E está para chegar O Zino Mini Mas eu vou ser sincero Esse daqui Não deixa a desejar Não Tá A acelerada dele É muito gostosa Funcionou Deu até um frio na barriga Depois desse tempão todo Vamos ver se vai ter binde O gimbal rolou Realmente Deu um friozinho Porque Ele ficou fixo Durante um tempo Não gostei Me assustou Vamos ver se vai ter binde Agora né Se não tiver binde Esse aqui vai ficar Pela metade Mas não vai não Vai voar Legal Legal Mas então Pensem sobre esse drone É um drone muito prazeroso O C-Fly Dream É o mesmo drone Do JJRC-X9 Ele é levinho É pequeno É bonitinho A bateria dura pouco Mas eu vou ser sincero É um drone gostoso demais De se pilotar Muito gostoso mesmo Esse é o nosso Décimo oitavo drone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não É sim É o nosso décimo oitavo Eu esqueci de anotar Porque o último foi um C-Fly também E agora De onde que é esse? É lá do norte? Tocantins Engraçado Chegam poucos drones de Tocantins aqui Agora eu vou quebrar o meu recorde No próximo drone De manutenção Eu acordei cedo Pra bater esse recorde Então eu mereço Quebrar o meu recorde De manutenção de drone Em um dia Com vinho ou sem vinho? Com mimimi ou sem mimimi? Eu me esforcei Eu acordei cedo E deixei de fazer um monte de coisa Mas eu vou quebrar o meu recorde Agora Então Se eu conseguir arrumar esse drone agora Eu bato o meu recorde Na verdade Não é um Um recorde De conseguir arrumar o drone Mas de fazer A manutenção Um SG 908 SG 908 Segundo o dono O gimbal não mexe Proteção de gimbal Eu sou contra isso daqui Isso mata o drone As pessoas terminam de voar Grande As pessoas terminam de voar O gimbal está quente O motor está tudo quente A pessoa vai lá Coloca o protetor de gimbal E aquilo ali Fica aquecendo tanto Que vai matando o drone Vamos lá Reparem na luzinha vermelha E é mais um que vem sem A luzinha ficou vermelha O gimbal calibrou Eu vou ter que ligar de novo Porque não me mandou pilha Não precisa E outra Estão tirando esses Protetores aqui do controle Isso Não é uma boa ideia O protetor não é a manete Não é uma ideia muito legal Não há necessidade Na caixinha cabe com a manete Deixa eu ver se me mandaram Eu vou mostrar para vocês Que na caixinha cabe Com a manete Onde é que está? Não está aqui Ai, está até caindo Se você deixar A manete no controle Você tem como guardar normalmente Se você ficar pressionando Isso aqui demais E colocar da forma errada Você vai foder O seu controle Não há a menor necessidade De tirar isso aqui Está com a manete, né? Está protegido lá dentro Não há necessidade De fazer isso Vocês estão avacalhando Com o drone de vocês Vamos lá, né? Vamos voltar ao começo Fiz leitura Fiz leitura O LED ficou vermelho Motor funciona Motor funciona Olha lá Deu para ver que ele tentou fazer Movimento à ação Tem movimento lateral E tem movimento no terceiro eixo Nessa situação É uma manutenção no gimbal Mas Se as pessoas continuarem Com excesso de zelo Em relação aos drones Os problemas só aumentam Vamos arrumar isso aqui rapidinho Que eu vou bater o meu recorde agora Todo mundo vai ficar feliz Ah, e outra Todos esses drones Que eu arrumei hoje Esse é o décimo nono Entendam que Eu vou ter que testar Esses drones, tá? Então tenham paciência Porque o fato do drone Ter aparecido aqui Demonstra que eu consegui Solucionar o defeito Não que o drone Está pronto para eu enviar Pelo correio Vamos lá SG 908 Eu não vou mostrar ele por dentro Não porque Todo mundo já viu aqui no canal Vamos só arrumar essa parada E mandar vir Foi Então Vocês podem ver Que a movimentação Está livre Totalmente livre Não há nada interferindo Porém É necessário Um alinhamento perfeito Do gimbal É como desempenar Uma roda de bicicleta Mais cedo Eu arrumei um drone Que estava com um motor torto Porque aqueceu demais Sinceramente Para eu fazer esse alinhamento Eu uso microscópio eletrônico Não é mão livre não Então E aí Então, uma coisa é o gimbal funcionar. Outra coisa é ele funcionar bem. O gimbal só está saudável para você fazer aquela imagem bacana. Reparem esse LED aqui. Para fazer aquela imagem bacana, se ele tiver que é isso aqui? Ficou para cima? Ainda não está bom. Eu vou voltar agora. Espera aí. Está vendo? Eu usei microscópio eletrônico e não ficou bom. Vamos lá. Como eu dizia, reparem esse LED aqui. Agora sim. Esse alinhamento tem que ser perfeito porque um mínimo detalhe vai tornar suas imagens ruins. O gimbal só está saudável de verdade se ele fizer uma movimentação bacana. e ainda não está bom. Olha. De volta ao planejamento. Está vendo só? Um negócio que parece simples para caramba, mas não é novo. Eu vejo tanta gente destruindo guimbais por aí. Vamos de novo. Ah, agora ficou. Olha lá. É o bom desse drone aqui que dá para deixar no chão mesmo. Quanto melhor o alinhamento do seu gimbal, melhor o funcionamento. E é muito detalhado. Você pode até tentar fazer em casa, não é? Não é desanimando, tá? Jabulani. Vamos fazer o motor girar, né? Legal. Então está quebrado o meu recorde. 19 drones. Vou pegar o 20. Completar logo o 20. Aí eu paro. Ainda tem um restinho de vinho mesmo. Segura. Ah, rapaz. 20 drones num dia. Bom. Vejam bem. Este exemplar de Ashina E-X4. Capenga. Jogado às traças. Está sem o gimbal. O gimbal está aqui. Hum. De novo, inclusive. Bonitão. Lindão. O que é que rola? A placa de Wi-Fi desse drone dançou. Deu ruim. Queimou. Foi embora. Eu vou fazer um teste. Como chegaram placas, né? Chegaram placas. Tem duas aqui. Nos próximos dias eu vou mexer em outros Ash4. São a placa nova, né? Vamos tacar nesse drone. Alguma das duas vai funcionar. Porque a placa de Wi-Fi dele foi pro saco. E aí nós vamos ver se ele vai funcionar. Se vai ficar bom. Então, essa placa da nova versão está dando um pequeno problema de vision positioning. Deixa eu explicar pra vocês. Cadê a bateria? Vamos tacar uma bateria nesse troço. Ih, não. Já está todo desmontado. Espere que eu vou ter que... Vou ter que pressionar aqui pra poder encaixar. Vou ter que... Beleza. Você liga o troço. Beleza. Ele precisa de vision positioning. Aqui não vai rolar. Não tem. Porque a placa de Wi-Fi está inoperante. Queimou? Morreu? Já era? Se deu mal. Legal. Eu vou testar uma das duas aqui. Tomara que funcione. E aí nós vamos dar um jeito nesse drone aqui. Nossa. Hoje eu fiz coisa pra caramba. Se esse drone aqui ficar legal. Terá sido o vigésimo drone em um único dia. Muito louco, hein? Muito louco. Acredito que será difícil de... De bater nessa marca de novo. Chegar a 21 drones eu acho que vai ser um pouco complicado. Eu vou montar esse drone aqui. Enquanto eu já penso em que que eu vou comer daqui a pouco. Porque eu já estou cansado. Pra caramba. O engraçado é que esse vídeo não teve aquelas minhas falas esquisitas que eu faço em cada vídeo. Não teve. Vamos ver, né? O que que rola aqui. Vamos ver. O que que rola aqui. Lá vai. Olha, foi até rápido. Visa um position importante de 1 milhão e 800 mil. E o vinho acabou. Tem só um golinho. Então. Essas brincadeiras que eu faço. Deixa eu mostrar aqui. Porque o vinho é gostoso. O pessoal tá com a mãe. Essas brincadeiras que eu faço de vou quebrar o meu recorde. Vou quebrar o meu recorde. É uma forma de eu diminuir a quantidade de drones que tem aqui em casa, sabe? Eu sou polêmico mesmo. Eu sou um cara esquisito. Não sou igual as pessoas. Às vezes eu tô andando na rua. O pessoal olha pra mim como se fosse um bicho estranho. Eu tenho um cabelo grande porque eu ando estranho. Porque eu sou meio forte. Por falar em forte, hoje cedo começou o dia com eu arrumando um monte de drones. Daí fui na academia e entupi as artérias de anabolizante. Comi igual um monstro leitão do pântano o dia inteiro. Bom... Teve visa um positioning, né? Será que encerra com chave de ouro esse vídeo? Atenção, hein, velho. Tô zoando. Eu tava apertando pra dentro. Ficou bom pra caralho. Então é isso aí. Então é uma data que eu arrumei 20 drones. Teve um que eu vou precisar de uma peça e o segundo eu deixei pra outro dia porque não vai rolar, né? Era um C-Fly 2. Complicada a situação, né? Do drone. Novo até, mas o pessoal fez besteira. Então é isso aí. Está estabelecido o recorde de 20 drones em um único dia. Eu sei que tem muita gente que fala mal de mim. Eu sei que tem muita gente que fala mal de mim. Muita gente. Mas é bom eu saber que até quem fala mal de mim, no fundo, pensa assim, pô, esse cara é demais. Eu bem que podia ser amigo dele. É isso aí. Então está estabelecido o recorde. Eu comecei a beber esse vinho. Eu acho que tava no drone 14 ou 15, se eu não me engano. E arrumei um montão de drones bebendo o meu vinho. Você que quer fazer alguma coisa na vida, vai e faça. O máximo que vai acontecer é não dar certo. Se você tem um ideal, corre atrás dele. O máximo que vai acontecer é não dar certo. Você tem que começar do zero. Mas até os planos que não chegaram a se concretizar na vida, lá na frente você vai se orgulhar de ter planejado e de ter corrido atrás. Assim funcionam as coisas. Se todo mundo soubesse que iria vencer em um plano de vida, não teria graça alguma. Sério. Teria graça não. Então viva o presente. Aproveite. Você tem energia pra fazer o que quiser na sua vida. Se aparecer alguém e falar, não vai dar certo. Olhe pra cara da pessoa e fala assim, que besta. Sabe de nada. Acreditem em vocês. Isso, ninguém pode lhes tomar. Você acreditar que você é capaz. Então, acredite em você. Você tem condições de fazer qualquer coisa nessa vida. O que o mundo pensa é irrelevante quando você acredita em você. Pô, ficou legal. Eu vou terminar então assim. O que o mundo pensa é irrelevante quando você acredita em você. Seorsão é irrelevante. Facilia aí... acuerdo.